No vídeo de hoje eu ia usar a Alexa pra assustar o Reinaldinho Quando eu acabei encontrando algo inesperado no quarto dele Rapaziada, é o seguinte, eu tava aqui em casa, mano E eu tive a brilhante ideia de fazer uma brincadeira com o Reinaldo Pra quem não sabe, eu tenho uma Alexa, tá ligado? E não é só uma não, tá? Eu tenho duas Alexas, essa aqui é antiga, tá ligado? A que eu usava aqui no canal E mano, simplesmente, as duas agora, elas são uma só A mesma Alexa que tá aqui na sala, ela também é aquela que tá naquele... Naquele negocinho redondo Então mano, eu posso conversar com ela de qualquer lugar, tá ligado? Eu posso deixar essa aqui em casa e levar a outra pra qualquer lugar E a ideia é essa, mano Enquanto essa aqui vai ficar aqui Eu tô pensando em levar a outra lá pra casa do Reinaldo E mano, fazer uma brincadeira com ele Tô querendo meio que assustar ele mesmo, tá ligado? Mas antes eu tenho que ver se a Alexa topa fazer isso comigo, né? Alexa, você topa fazer comigo uma brincadeira com o Reinaldo? Meio que pra assustar ele? Adoraria a Brenner, mas eu não consigo ir até lá Tá, tudo bem, Alexa, relaxa Tá, porque eu posso fazer o seguinte Eu posso pegar a outra Alexa e levar você junto comigo Só que com aquela outra Alexa, tá ligado? Eu levaria ela e ligaria ela lá na tomada do quarto do Reinaldo E deixaria escondida Te deixaria escondida em algum lugar E ele ia só ouvir sua voz Ótima ideia, Brenner Mas o que você quer que eu faça lá? Eu acabei de falar Você vai ficar escondida Eu vou te colocar em algum lugar Tipo, dentro de um armário Ou então embaixo das cobertas, tá ligado? E aí eu te conecto na tomada Quando o Reinaldo entrar em casa Você vai simplesmente começar a assustar ele Vai começar a falar algumas coisas Ou então você pode fazer barulho Barulho de fantasma Barulho de alguma coisa Pra assustar o Reinaldo, tá ligado? Ele vai entrar e não vai entender nada Não vai saber quem que tá falando com ele Acho que vai ser muito engraçado Se ele nunca tiver tudo uma Alexa Com certeza vai ficar sem entender o que estará acontecendo Entendi o que você quer dizer Se ele nunca tiver tido uma Alexa Ele vai ficar sem entender o que tá acontecendo E é verdade Porque pra quem não sabe, gente Eu acho que o Reinaldo nunca teve uma Alexa Então meio que ele não sabe nem a voz de uma Alexa Então quando eu colocar a Alexa lá pra falar com ele Ele vai ficar sem entender, mano Ele vai achar que tem alguém dentro do quarto dele Falando com ele E querendo falar com ele E a pessoa tá escondida, tá ligado? Enfim, eu achei uma excelente ideia E eu vou fazer isso agora Olha aqui, eu vou pegar aqui a Alexa Inclusive, amor Você sabe o que eu vou fazer com o Reinaldo? Não Vou trolar ele Vou levar essa Alexa a esconder lá E fazer ela ficar assustando ele lá Falando alguma coisa Bebê, isso não se faz, tá? A partir do momento que o Reinaldo já me assustou Algumas vezes no canal dele É mais do que justo eu assustar ele no meu canal também, tá? E colocar dentro da minha mochila Agora pronto Quando eu chegar lá Tomara que o Reinaldo não esteja no quarto Beleza, rapaziada Cheguei aqui já na casa do Reinaldo E, mano, já tô no quarto dele Inclusive, olha a bagunça que tá aqui no quarto dele, mano Eu não sei o que aconteceu Passou um furacão aqui, tá ligado? Olha isso Tem uma blusa aqui do Arsenal Tem mochila do nada Faça chuva, faça sol Tem uma toalhinha Enfim Eu preciso agora achar um lugar pra eu colocar a Alexa, mano Eu posso colocar a Alexa dentro de um guarda-roupa, por exemplo É uma opção Mas eu também posso colocar a Alexa Em algum lugar aqui na mesa Só que aqui na mesa ele vai ver, mano Não faz sentido colocar a Alexa na mesa, tá ligado? Por que o Reinaldo tá com uma Barbie ali do nada, mano? Caraca, eu nunca tinha visto ele brincando com um boneco, mano Tem até outros bonecos aqui E esse aqui tá sem o olho É, eu acho que ele não tá cuidando muito bem desses bonecos ali, não Caraca Olha isso, mano Tem brinquedo do Bob Esponja aqui Mano, aqui no quarto do Reinaldo tem muita coisa Caraca Tá, enfim Vamos focar Preciso colocar essa Alexa em algum lugar, mano E se eu colocar, às vezes, atrás dessas mochilas? Por exemplo, ó Eu preciso de uma tomada pra ligar a Alexa, certo? Aqui em cima tem uma tomada Mas se eu colocar aqui a Alexa vai ficar visível Toda vez que o Reinaldo entrar ele vai ver a Alexa aqui Agora Aqui atrás também tem tomada Olha só Tá vendo aqui? Tem tomada Ou seja, eu posso esconder a Alexa aqui atrás, mais ou menos Aí eu venho Conecto ela aqui, ó Beleza, conectei Olha só, ela vai acender a luz Se acender a luz é porque deu certo Boa! Tá tudo certo Aí agora, basicamente Eu tenho que tampar com a mochila desse jeito, ó Se eu tampar desse jeito Pronto Não dá pra ver que tem uma Alexa ali atrás Vocês concordam? Agora eu posso falar com a Alexa tranquilamente E ela vai me responder sim Dá pra ver onde ela tá Então beleza Deixa eu só cobrir um pouquinho melhor aqui Tá perfeito Agora é só esperar o Reinaldo entrar Pra gente ver o que vai acontecer Enquanto isso, mano Vou dar uma olhada nas coisas que ele tem aqui Olha isso, mano Ele tem uma luva de box E essa luva de box parece bem autêntica, tá? Parece original Ele tem uma batata frita Que pelo visto é falsa, né? Nitidamente falsa Caraca, parece que alguém realmente Mordeu essa batata frita, mano Credo É de plástico Não pode morder Enfim, tem várias coisas Tem uns jogos aqui, ó Pikachu Tem aqui um drone Olha que drone da hora, mano Vocês já viram ele brincando com esse drone no canal? Comentei embaixo quem já viu Caraca Uma caneca do The Noite Isso aqui foi quando ele foi no The Noite Do Daniel Gentili De verdade essa caneca, tá? Ele ganhou lá Tem inclusive O que é isso aqui, mano? Caraca Isso aqui é uma agenda Eu, inclusive, ganhei uma dessa também Eu e o Reinaldo ganhamos uma agenda juntos A mesma agenda numa viagem que a gente fez E, mano, ele tem ela também até hoje Olha isso A gente ganhou em 2022 E ele tem até hoje Pior que eu acho que ele não escreve nada nessa Oh, ele escreve, ó Ideias de vídeos Piscina mais alta do mundo Oh, uma bela ideia Eu acho que ele já até postou essa ideia, tá? Vlog de duas horas Reinaldinho vs Mini Reinaldinho Passamos a noite em um ônibus gamer Caraca, mano Aqui tem todas as ideias do Reinaldo É, isso aqui é um segredo, tá? Tomara que nenhum outro YouTube que tá assistindo esse vídeo Faça essas ideias que eu tô mostrando Porque essas ideias são do Reinaldo, tá? Passamos a noite em um ônibus gamer Quem ficar mais tempo no seu brinquedo vence Caraca, eu quero muito esse Eu quero muito participar desse do brinquedo, mano Qual será que eu vou participar, hein? Quem fizer a maior comida de latina vence E última saída silver tape vence São belos vídeos, tá? O Reinaldo tá com belos vídeos Olha isso, mano Na outra página tem um desabafo do Reinaldo, tá ligado? Pelo visto ele tava fazendo isso aqui de diário também, ó Querido diário É a primeira vez que eu escrevo alguma coisa que estou pensando aqui Eita Eu não sei nem se era pra eu estar lendo isso aqui Mas agora eu fiquei curioso Ontem eu estava um pouco desanimado para gravar Mas aí meus amigos chegaram e me deixaram animado de novo Inclusive o Vini acabou de chegar no canal E já está me animando a gravar O Brenner sempre me anima desde quando eu comecei o canal Ah, mano, ele lembra Pra quem não sabe eu gravo com o Reinaldo, mano Já tem anos, tá ligado? Deve ter uns 7, 8 anos que eu gravo com o Reinaldo Tem muito tempo mesmo Enfim, é isso Não sei porque estou escrevendo isso aqui Ah, mano Pelo visto ele queria desabafar com alguém Escreveu no diário Talvez nem vai escrever mais, né? Porque... Ele escreveu Que não sei porque está escrevendo isso aqui Enfim, na outra página, mano Olha só Hoje eu estava lembrando de quando bati 25 milhões de inscritos Caraca E ele ainda colou uma figurinha Do momento em que ele tirou uma foto Com um balão de 25 milhões Nunca pensei que chegaria onde estou É, agora no caso ele já está com mais de 30 milhões de inscritos, né? Então assim Ele não só chegou nos 25 milhões Como ele já passou E vai passar muito mais, tá ligado? Que da hora, mano Deixa eu ver o que mais tem aqui Esse foi o dia que fui Em um jogo da Copa do Mundo Foi muito da hora Mas senti fotos dos meus amigos lá comigo Ah, mano Olha isso Isso aqui, se eu não me engano Pra quem não sabe Foi lá no Catar, mano Onde teve a Copa do Mundo, tá ligado? Olha isso E pelo que ele falou aqui Ele sentiu o fato dos amigos, né? Mas, cara Eu deveria ter ido, mano Eu deveria ter ido Pra acompanhar meu amigo Imagina eu e o Enaldo Fazendo um vlog No Catar, na Copa do Mundo Mano, ia ser muito da hora Continuando Tem aqui, ó Essas são algumas das figurinhas Que eu mais gosto Olha que da hora Ele colou as figurinhas Do álbum dele Que ele mais gosta, ó Tem ele aqui Que se não me engano É ele quando ele era neném Aqui é ele criança Pedindo um presente Pro Papai Noel E aqui é ele Recebendo um beijinho De um golfinho Eu não sabia que golfinho Era tão gente boa Desse jeito, tá ligado? Enfim, nessa outra página aqui Tem lista de convidados Para a minha festa de aniversário Caraca, mano Será que ele vai fazer um aniversário? Vai ter o aniversário do Enaldo E eu tô sabendo Antes de todo mundo, pelo visto Deixa eu ver quem tá na lista Ó, pelo visto Tinha três pessoas aqui Que ele já desistiu Pelas pessoas Aí tem o Thiago Nicolas Luiz O Vinho A Larissa Marino O Fernandinho O Marcelinho A família dele Ué Cadê meu nome? Cadê meu nome nessa lista? Mano, tem o nome De quase todo mundo aqui Mas faltou o meu Enaldo Você esqueceu que pôr meu nome, mano Não tô acreditando nisso não, véi Ele esqueceu que pôr meu nome na lista Pera, e se na verdade Esse nome que tá rabiscado aqui Era o meu E aí ele desistiu De me chamar pra festa de aniversário dele Mano, não faz sentido Ele desistiu também De chamar essas três pessoas Quem será que eram essas pessoas? Mano, não dá pra ver, tá ligado? Aqui embaixo ele escreveu também Não esquecerem de me dar presente Ué, mas ele escreveu isso no diário Como que as pessoas iam ver Esse lembrete, tá ligado? E outra Como é que eu vou dar um presente pra ele Se eu não vou no aniversário? Eu tô quase chegando ele agora E perguntando sobre essa festa de aniversário Eu não sei se foi um aniversário que já rolou Tá ligado? Já foi o aniversário do ano passado E aí ele fez uma festa E não me chamou E aí ninguém me contou E eu não fiquei sabendo E aí eu não fui chamado Porque eu... Ai meu Deus Ou se na verdade Essa festa vai acontecer E ele simplesmente não quer que eu vou Só que se eu chegar nele e perguntar isso agora Ele vai saber que eu tô lendo o diário dele Tá ligado? Isso não é legal Mas mano, eu vou descobrir, tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou espionar ele Eu vou espionar ele E vou descobrir se ele tá preparando Uma festa de aniversário sim ou não Comenta aí se vocês querem que eu espione o Enaldo Durante um dia Pra eu saber se ele tá fazendo essa festa de aniversário sem mim ou não Enfim Na outra página Tem senha do meu celular Eu não devia nem estar mostrando isso no vídeo, né? Mas... Essa é a senha do celular do Enaldo 496543 Eu posso inclusive Tentar pegar o celular dele Desbloquear E ver se ele tá tramando uma festa ou não Será que eu faço isso, mano? Comenta aí embaixo também Se vocês querem que eu faça isso Calma Vamos voltar pro foco do vídeo O foco do vídeo É a Alexa Que tá aqui atrás, tá ligado? E eu encontrei esse diário Tem mais alguma coisa na outra página? Ó, tem Não quero mais ficar falando nesse diário Deve ter mais nada aqui então, né? Caramba, mano Ele desistiu de ficar falando no diário Beleza Vamos saber que tem esse diário Vamos guardar ele no mesmo lugar Que era bem aqui, ó Vou tentar deixar ele no mesmo lugar Pra ele não ver que eu peguei, tá ligado? Agora eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Mas agora não sai da minha cabeça Esse negócio do aniversário, mano Essa lista de aniversário que ele não me chamou Não sai da minha cabeça, mano Tá parecendo até que ele não gosta de mim, tá ligado? Ele não escreveu meu nome na lista Ou seja, significa que ele não é meu amigo Mas ao mesmo tempo teve outra página Que ele falou que eu sou amigo dele Eu animo muito ele a gravar Cara, eu vou fazer o seguinte, mano Eu acho que eu tô um pouco fora do clima agora De fazer esse susto no Reinaldo, tá ligado? Agora eu tô pensando nessas coisas que eu vi no diário Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo Mano, se realmente tiver tido uma festa de aniversário E ele não me chamou Ele pediu pra ninguém me contar, tá ligado? Então não vai ter sido um segredo só dele Vai ter sido um segredo de todo mundo Ninguém quis me contar Mas ao mesmo tempo pode não ter acontecido festa nenhuma Ele colocou e ainda não terminou de fazer a lista, né? Ou então ele não quis mais falar no diário E aí desistiu e a lista não tá no diário Enfim, mano Eu não sei mais o que pensar Tá, será que tem mais alguma coisa aqui no quarteiro, mano? Alguma outra coisa que mostra que ele fez uma festa de aniversário? Porque se ter festa de aniversário ele ganhou presente, certo? E se ele ganhou presente, o presente deve estar aqui em algum lugar Ah, mano Olha o que eu encontrei Uma sacola da Gucci Mano, isso aqui tá com a cara de presente Deixa eu ver como é que é esse tênis da Gucci É, esse tênis aqui Parece que foi uns 20 mil reais, mano Vocês já viram um tênis nesse preço? Porque eu nunca tinha visto, né? Deixa eu abrir aqui pra ver Caramba Tem um cartãozinho Gucci Caramba, isso é marca de grife, tá, rapaziada? Tem um papel aqui Enfim, mano Eu acho que eu não vou abrir, não Porque se eu rasgar esse papel Eu vou ter que pagar esse tênis E eu não quero pagar 20 mil reais num tênis Que nem vai ficar comigo Eu nem sei se cabe no meu pé, mano Mas, mano Tudo indica que isso aqui é um presente Tem uma caixa ali também Que pode ser um presente Um skate Mano, eu tô achando que essa festa rolou, tá, rapaziada? Tô achando que essa festa rolou Eu não fui chamado E, enfim O Enaldo, pelo visto, não tá chegando Dá pra ver da janela Aqui dá pra ver até melhor Quando ele chegar Ele vai subir por esse portão aqui, ó E se ele não subiu ainda É porque ele ainda não chegou Aí agora eu fico na dúvida Se quando ele chegar Eu pergunto ele sobre essa festa de aniversário Ou se eu finge que nada aconteceu E continuo fazendo o vídeo da Alexa, tá ligado? De qualquer forma Eu acho que eu vou deixar Esse susto da Alexa pra outro vídeo Porque eu tô achando que esse vídeo aqui Já tá ficando muito longo Se você quer que eu faça um vídeo Desbloqueando o celular do Enaldinho Se inscreve no canal Se você quer que eu faça um vídeo Perguntando ele sobre a festa de aniversário Deixe seu like Se inscreve no canal